Manhã desta quarta-feira, dia 10 de maio, o Araguaia Notícia acompanhando a movimentação da Polícia Rodoviária Federal aqui na Avenida Valdo Vajão. Nós estamos perto do depósito da Lares, onde houve uma situação de um veículo que tombou e algumas pessoas estavam comentando na rede social. Mas pelo que a gente viu aqui, a situação foi tranquila, ou seja, não afetou outro veículo, ninguém machucou, apenas um caminhão carregado de tijolos acabou tombando. Como você pode acompanhar na imagem do Araguaia Notícia, ele tombou lateralmente e apenas teve o prejuízo com a carga, e são tijolos, como vocês estão observando aí. Agora o pessoal da empresa está recolhendo os tijolos, desviraram o veículo desse fato que aconteceu nesta manhã de quarta-feira, dia 10 de maio. O Araguaia Notícia, muitas pessoas comentando, veio até a Avenida Valdo Vajão para conferir o que realmente aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal está aqui no local, apenas tranquilizando o trânsito de Barra do Gás nesta quarta-feira. Mas o que chama a atenção é justamente isso, né gente? A questão de acidentes que vêm ocorrendo com veículos de grande porte, caminhões, carretas tombando ao longo da Valdo Vajão e de rodovias aqui de Barra do Gás. Ontem, nós acompanhamos aqui no Araguaia Notícia, circulou um vídeo mostrando a situação de uma carreta que tombou, mas essa carreta tombou, foi na segunda-feira, na BAI 070 de Barra do Gás, perto da rotatória ali da UFMT. Um veículo de um grande porte foi fazer a condução pela rotatória e acabou tombando. E esses acidentes vêm ocorrendo muito com veículos. Pois é, muita gente perguntando a questão, o que está passando tanto caminhões ainda e carretas pelo centro de Barra do Gás e Aragaças? Isso aí se deve, gente, que o anel viário ainda não está pronto. Ele está liberado desde setembro do ano passado, todo mundo viu, mas a obra está inacabada. Falta a sinalização, falta a questão da iluminação, as barreiras que vão ser colocadas para dividir as pistas, correto? O DENIT prometeu, o governo federal, o Ministério dos Transportes. Aqui a situação desse caminhão de tijolos, já está praticamente resolvida a situação, a PRF esteve aqui no local acompanhando e o Araguaia Notícias esteve mostrando para você que acompanha a nossa página. O Araguaia Notícias está também na rede social, no Facebook, no Instagram, YouTube e TikTok. O nosso endereço do site é www.araguainoticia.com.br. Divulgando o Barra do Gás e o Vale do Araguaia para o mundo.